A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma, que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso, os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui, a placa indiana se choca com a Eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. Mil pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18 mil pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos, também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por mil quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento. E, principalmente nas bordas delas, a terra treme. Amém. Amém.